Fiz uma compra pela internet, paguei usando o mercado pago, tinha dinheiro em conta, paguei usando o mercado pago Paguei lá pelo mercado pago mesmo, era um boleto, era um tributo, era uma conta Beleza, só que é o seguinte, eu paguei esse boleto, essa conta, esse tributo, na hora que eu fui ver, já tinha sido pago Minha esposa, a gente tinha pago, a gente tinha pagado aquilo, eu quero cancelar, como que eu faço isso no mercado pago? Como que eu faço para cancelar? Galera, vamos embora se inscrevendo no canal, ativando aquele sininho gostoso, dando aquele seu super like, aquele seu joinha Joinha que é muito importante para nós aqui do canal, nós aqui do YouTube Então deixa aquele seu joinha aí, compartilha esse vídeo, caso de dúvida vem no comentário, vem no WhatsApp Na hora que vieram comentar no WhatsApp, por gentileza, deixe seu nome, sua cidade e seu estado Tá ok? E pelo WhatsApp, tamo junto aí, a mesma coisa, deixe seu nome, sua cidade e seu estado Tá ok? Galera, vamos embora mais um vídeo Muito bem, fiz um pagamento Pelo mercado pago E eu quero cancelar esse pagamento que eu fiz de um boleto, ou então de uma conta Ou então de um tributo que eu paguei, porque na hora que eu fui ver, não precisava mais Ou então a compra, eu desisti, desanimei da compra Quero cancelar o pagamento dessa compra, eu desanimei dela, não quero ela mais Ou então fiz uma compra, eu paguei o boleto, na hora que eu fui ver, eu caí num golpe Era um golpista, eu quero cancelar isso, mercado pago Como é que eu faço, mercado pago? Me ajuda, mercado pago Aí que tá a coisa toda Se você não é inscrito no canal, se você não segue aí Você vai ter um... você simplesmente vai ter uma decepção muito profunda É uma decepção que pode acabar te deixando muito magoado com o mercado pago Por não ter lido essa parte Quando você paga um boleto, paga uma conta, paga um tributo através do mercado pago O mercado pago se responsabiliza por ter feito aquele pagamento Como exemplo, igual um banco, igual uma lotérica, igual qualquer outro lugar Você pagou ali, eles estão se responsabilizando de entregar o seu pagamento A empresa final, ou então a pessoa final ali Eles vão entregar o seu pagamento ali certinho Vai ser tudo... vai dar tudo certo aí na parte do seu pagamento Só que é o seguinte Se você fez um pagamento hoje Como exemplo lá no lotérica, ou no banco... ou em qualquer banco E você foi lá e falou Não, eu quero cancelar esse pagamento Tô aqui comprovando, você cancela pra mim? Dificilmente vão cancelar Dificilmente vão cancelar Pode até ser cancelado, mas dificilmente vai ser feito esse cancelamento Existe casos que já fizeram cancelamento? Existe, cidade pequena, igual a minha, que era Angola Conhece ali, aí vai lá, faz o cancelamento, se torna aquele dinheiro Mas é muito difícil, tá? E se for em banco, então, aí que se torna praticamente impossível De fazer o cancelamento daquilo Tá ok? E se você for num dia seguinte como exemplo Já tiver compensado, aí que não tem jeito mesmo Aí você tem que entrar em contato com a empresa E... Tá pedindo ela pra fazer o cancelamento e devolver o seu dinheiro Entendeu? Mercado Pago é a mesma coisa Mercado Pago funciona como um banco também nessa situação Se você faz um pagamento lá dentro do Mercado Pago, utilizando ele É... Com o dinheiro que tava em conta Ou então o dinheiro que você colocou lá pra poder fazer o pagamento Você pagou Depois que você paga, cara Sabe o que acontece? O dinheiro vai pra pessoa ou vai pra empresa Então com isso Você não consegue cancelar no Mercado Pago Você tem que ir direto na empresa Ou na pessoa que te vendeu Ou na pessoa que você pagou Você pode estar cancelando aquilo E ela se devolveu o seu dinheiro Triste, né? Complicado, né? Essa semana Aconteceu aí de um... Que eu inscrito no canal Sofreu um golpe O golpista mandou pra ele o código do boleto É... Falou que era pra ele pagar Pelo Mercado Pago Ele pagou pelo Mercado Pago E agora ele vai ter que processar Esse cidadão Esse vendedor de Araque Esse golpista Ele vai ter que processar esse golpista de Araque Esse vendedor de Araque aí Porque a única forma de você conseguir Esperar o dinheiro É você fazer o boletim de ocorrência Entrar com o advogado E processar a pessoa Porque ali no boleto tem o CPF Então o CPF tem o nome Então você tem que entrar pro processo Processo judicial Seja com o advogado Seja com as caras Seja com o Ocum Seja em algum lugar E aquelas mensagens que você trocou mais ele Você tem que tirar Você tem que imprimir aquilo Imprimir tudo naquelas mensagens Entendeu? Complicado, né? Bom, mas fica aí mais uma dica Pra você que é inscrito no canal Pra você pagar contas Tenho certeza que a conta está pagando Tenho certeza que você está fazendo Se tem dúvida de algum vendedor Tenho dúvida do procedimento de venda Ou de compra que você está fazendo Chama aí no WhatsApp Estou pronto a atender todos vocês Tá bom? Tamo junto aí Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar aquele seu super joinha Aquele seu super like Compartilhar esse vídeo Tá bom, galera? Vamos crescer juntos Vamos mudar juntos Vamos melhorar juntos Vamos aprender juntos Tá bom? Grande abraço a todos vocês Fico por aqui Fui Fico por aqui 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 Fico por aqui